Música Até um dia desse não existia isso. Você hoje passa como eu passei no caminhão. Hoje eu entendo no caminhão. Alegria, todo mundo entrega as coisinhas, dando te aula, dando te aula também. Porque é felicidade, muito grande. Você entra num colégio aqui, as crianças tudo alegre, olhando pra gente tudinho. Antigamente, se nós chegássemos ali, chegássemos ali e trabalhava no lixão, antigamente tudo te chegava no nariz e dizia que o bicho aí trabalha no lixão. Hoje a mãe daquela meninazinha, que é a minha filha, tava lá, aí um bocado de meninozinha tudo dizendo, a mãe dela é da Reciclase, que parabéns, parabéns, Dayana, tua mãe é da Reciclase. E é uma alegria, né? Porque de primeira ninguém não olhava pra isso. E fazia ignorar aquilo ali da gente. A gente tá feliz, todo mundo. O LEV é uma tecnologia social onde a gente junta a escola, a família e uma associação de catadores, todos juntos em prol da educação ambiental e da política nacional de resíduos sólidos. É uma maneira simples de trabalhar a coleta seletiva na escola, mas trabalhando também a cidadania e também a inclusão social. quando você tem uma associação ou você tem até um catador de rua que se integra naquela escola e passa a ser parte daquele ecossistema onde as famílias estão envolvidas e fazer com que isso vire uma política pública não só do seu município, mas de toda uma região. Hoje na nossa cidade a gente não se vê quase lixo no meio da rua, os resíduos jogados a céu aberto, o entorno da escola está mais limpo. Isso tudo foi a partir dessa conscientização que os pequenininhos foram levando da escola pra casa. Porque a educação ambiental está muito ligada a todos os outros fatores que fazem parte da vida em sociedade, como o consumismo, o saber comprar, o saber utilizar, por que comprar. Eu necessito? Depois de mim alguém vai poder reutilizar as embalagens que eu utilizei? E a gente conseguiu uma conscientização em massa. Nossas crianças hoje são elas que instigam os pais a trazer garrafa PET, papelão. A todo instante, quase todos os dias, chega criança com duas garrafas. Algumas juntam o mês todo e trazem. Hoje Crateus já tem 100% da população urbana atendida porta a porta e mais de 80% da população rural, que é algo extremamente novo para os municípios brasileiros. É uma coleta seletiva na zona rural, inclusive o plano de saneamento rural do Brasil, como foi como experiência o município de Crateus. O projeto nasce dois anos após a política de resíduos, a 12.305 de 2010, que dizia que todos os municípios tinham que erradicar lixão. Mas não era só isso. Ele falava também da inclusão social, ele falava também da coleta seletiva, da educação ambiental. E nós precisamos realmente educar as crianças de pequenininha desde a primeira infância para que a gente possa ter uma geração presente e futura diferenciada pensando em sustentabilidade ambiental. Um dos dados que nos ajudava a monitorar e que nos ajuda a monitorar a coleta seletiva no município é apesar da quantidade de resíduos sólidos. quando a quantidade de resíduos aumenta, é sinal que a educação ambiental está fluindo. Quando a quantidade de material reciclável diminui, quando a gente identifica alguma queda, é que precisamos melhorar, fortalecer a atividade, realizar novos encontros nas escolas, com os professores, com a comunidade. Enfim, ter uma motivação a mais que possamos multiplicar por todo o Brasil, muito mais para a gente tornar o nosso ambiente mais limpo, mais agradável, mais feliz e sustentável. Além de gerar mais renda, mais material, mais produção, a cada três meses, tudo que gerou nos colégios como leve, a gente devolve aquele valor que foi gerado, 20% de tudo que foi vendido e recolhido nos colégios, a gente devolve para o colégio em material ou como em dinheiro. Tem muita gente mobilizando. Você vê que eu fiquei até admirada da escola ter recebido uma tonelada de material. Uma tonelada é muita coisa só para a comunidade escolar, não é de uma fábrica, é do pessoal da comunidade que estão fazendo isso. Fora que o povo estão deixando as calçadas e os meninos estão levando, os catadores, né? Porque só na escola uma tonelada já é o bastante, já está vendo que o pessoal tem consciência do que está acontecendo. Nós criamos uma rede do bem, uma rede do bem que está conseguindo transformar a realidade de pessoas que viviam nos lixões, catando lixo, transformando alunos que estão passando a ter a consciência ambiental verdadeiramente. e através dessa ação cidadã e proteção do meio ambiente, nós estamos conseguindo formar a consciência de nossos alunos, né? A escola é o local ideal para que a gente possa iniciar a educação ambiental. Hoje, nós somos cidadãos mal educados ainda por não ter essa conscientização. Mas não adianta Nova Russas se movimentar e o resto do Ceará, do Brasil e do mundo não fazer essa movimentação. É consciência e é reflexo. É reflexo na educação, é reflexo na saúde, é reflexo como cidadão. Mas nunca é tarde para que a gente possa educar e formar cidadãos ecologicamente educados. Foi muito breve. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí A